Vamos ver se você é burro. Se você levantar três dedos ou mais, você é extremamente burro. Levante o dedo se você não consegue entender bem o que te explicam. Levante o dedo se você sempre tem dificuldade com alguma tarefa. Levante o dedo se você já mandou mensagem errada para a segunda pessoa que aparece quando você clica em compartilhar. Depois em mais. Levante o dedo se você não consegue colocar em prática mais de uma atividade ao mesmo tempo. Levante o dedo se você não consegue ser criativo e independente. Levante o dedo se você se esforça muito para tirar notas boas na escola. Levante o dedo se você é incapaz de receber uma crítica sem levar para o lado pessoal. Comente quantos dedos você levantou, seu burro.